Fala galera do canal JVGameplays, aqui é o JVQuemVocsFala E galera, o vídeo de hoje agora são 7h45 da manhã Acabou de sair a Season 3 do Call of Duty Vou estar iniciando aqui com vocês agora Meu game acabou de atualizar, vamos ver as novidades Tudo que vem no game, vambora Já não esquece de deixar aquele like, comentar, compartilhar Seja bem-vindo se você é novo, aqui a gente traz gameplays de vários games E faz bastante lives também, ok? Chega mais então, tamo junto, bora lá O plano dos AKF está funcionando O armistício de Verdansk caiu oficialmente Tá um caos Me diz algo que eu não sei Em um esquadrão, operadores indo pra sua posição Melhor serem bons Eles são ECO 3-1 se apresentando Alex, achei que você estava morto Ainda não Tá preparado pra luta Vamos com tudo Nossa senhora Louco demais, hein Vamos entrar aqui no meu passe de batalha Vamos ver como está as skins Vamos ver como está as skins Vou comprar o passe ainda não Vou dar uma olhada primeiro Skin do Alex Demora pra mostrar no PS4 Olha que demora Não, o Alex está vivo, hein Top demais Bacana, bacana Vamos ver aqui Vamos ver aqui Skin do Yego Descarregar, né Que demora pra carregar Que Deus me livre Eu nunca vi um passe de batalha demorar Tão pra carregar as coisas igual a isso aqui do Kosh Curtir, hein Skin do Yego Bicho brabo Bicho brabo Parece que é o cantor do Link Park, não tá? Skin Pra veículos, é uma novidade XP Uma classe de arma aqui Pelo simples Cartão de visitas XP Saque de dinheiro Faquinha Bacana Uma classe de RAM 7 Nada demais Bom garoto Um pingente Um galvin Bacana, bacana Um operador É, mais ou menos, né Isso aqui Isso aqui a gente já tem As skins parecidas Não tô conseguindo aproximar e afastar, mas tá bom Isso aqui é a arma Não Só adesivo mesmo XP, XP Grafia, spray Pistolinha Nada demais Cartão de visitas Poderosa Moe Os detalhes pra tirar dela Ficou top Opa O melhor cachorro Isso aqui é um golpe finalizador Bacana Se chama cachorro 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 arregaço Cachorro arregaço, cara Ó, famaça Braba Isso aqui é o que? Relógio? Não é XP Pacote de ajuda Bacana Bacana Ó, razão Isso aqui é bacana Skin de carro Vibra Vídeo Bacana Essa skin aqui Bacana, não? Curtível Braba demais Spray Ó, skinzinho aqui Eu curti Magrinha SKSF Eco31 Relógio Cartão de visitas Outra Essa aqui Qual aqui? É Oden É uma Oden Braba também Isso aqui É cartão É cartão de visita Não esqueci o nome Essa aqui parece Tá bacana 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 Camuflagem Tá top Expresso do Warzone Skin de veículo Pro Warzone Bacana Um operador novo Sacada rápida Braba Braba Estilo aqui Esse policial do Texas Bacana Bastante coisa Muito XP Top também Skin dessa arma aqui A veterana O passe de batalha do Cod é muito lento pra mostrar Vamos ver Vamos ver essa outra skin Chupa cabra Gostei Nossa senhora Muito bacana Acho só que eles deviam dar pra umas armas assim que a gente usa mais Tipo uma M4 Code points Mas pra quem não sabe galera Você compra o passe Quando você fecha o passe Você já tem coisas de pontos suficientes Para comprar outro passe de batalha Entendeu? Então você não precisa gastar dinheiro novamente Massacre Nossa Eu gostei Eco 3 1 Isso aqui é emblema XP em drogo Abraço de ursos Pingente Tem Deus Tem gente Mas Macho Né Seus ursinho E também Não sei não Sala Aqui Ficou até doido Ficou bacana Sei muito bem Que arma Que é essa Mas Beleza É Lebrado B Firper Mas Sem quais Explorando XP De Arm in drogo De uma hora Isso aqui Adesivo Lagarta Subramatiladora Eco Abison Bacana Com detalhes Prato e dourado Martelada Reloginho Bacana Pingente Nano Spray XP Tem de visitas Isso aqui Eu acho que é uma P90 É uma P90 É bacaninha Nada assim Nossa É uma meta bacana Cor de pontes De joelhos Ó Esse aqui É pesco Gente Ficou bacana Visão noturna O que é o que Skin 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 de padrão Hummm Pode escrever Que daorinho Com a mascarazinha De guerra Paz Bacaninha Bacaninha Paz Essa aqui Tá brava Escavadeira Isso aqui é um Maca Maca É um O bravo Ficou bravo Aquecimento Adesivo XP De arme dobro Uma hora Code points Skin do caminhão Caminhão que mata todo mundo Se metralhadori aqui Não tô lembrando bem Qual que é Não Bacana Esquimando Curtindo Atilho para matar Cartão de visitas Outra skin de operador Skin De taula Taula Essa aí é para o bobo Buscando Para cooperar com ela Meia noite Nossa senhora Combrava Nessa x50 Que Você é doida Combrava demais Curtir Code points Esse daqui também Ficou legal Mini Junk Diagonal Guardiã Solidária Nossa Ficou brava Em Ficou brava Adesivos XP Spray Uma 12 slona brava Aqui também Lamassal Operadora Da skin Da Mara A Mara é brava Eu tava vendo um vídeo dela Esse dia Dessa moça Na vida real A moça é bem bacana E ela é igualzinha É a mesma coisa Ela é this night pixel É brava É isso aqui Cartão de visitas Tomaguchi Nossa Tomaguchi Quem teve isso aqui na infância Sabe o que que é Bacana Tô gostando do passe Emblema Uma MP7 Parece Parece uma MP7 Dourada Nossa senhora Esse aqui Tá muito brava Ou é uma MP7 Ou é uma Use Eu acho que é uma use XP Quadpoint Skin de level 100 É o Alex Indomável Vamos ver Eu curto muito O Alex Tá ligado Então Ele ser uma skin De nível 100 Eu não ligo Não acho Muito louco Nossa senhora Olha esse fuzil De atirador dele Aqui Cê é louco Olha essa skin Nossa senhora Muito brabo Esse dragonzão Cê é louco O Alex Eco 3 Eu acho ele muito foda Então O passe de batalha em si É isso galera Tem Esses negócios aqui Pacote de passe de batalha Entendeu Você pega Esse aqui é o passe de batalha em si Que é meio Code Punch Então eu acho que aqui Não tem nada de novo não Eu não sei se tem Se tem Ah Novidade Tá Novidade aqui Agora Tem Temos o modo solo E não tem mais trio Agora é quartetos Entendeu Agora é um squad De quatro pessoas Ok Então Muito bom aí Porque Era bom Ou se tivesse um playlist Na minha opinião De solo Do trio Squad Entendeu Se tiver de três Jogo trio E por aí Mas Já tá muito bom Eles estão alternando Eles deixando o modo solo Sempre Já vai estar ajudando Muito Entendeu E Deixa eu ver Eu sei que tem mapas novos No multijogador Não sei quais mapas novos que são Mas Eu sei que vai ter Não sei se já chegou Mas eu sei que vai ter mapa novo Beleza Então galera Esse foi o vídeo Foi mais só pra mostrar O que veio demais O meu empate de batalha E Sinceramente Compensa muito Comprar o passe de batalha Compensa demais Entendeu Se você vai comprar Por dinheiro agora Fique sabendo Isso aqui é só Você fechar o passe Que você nunca mais Vai ter que comprar Eu vou ter que comprar De novo Porque eu peguei Meus codepoints E gasto E ator Entendeu Então eu tô com zero Eu tava com Três mil tantos De codepoints Mas acabei gastando Os meu ator Comprando umas skins Lá da loja Que eu comprei Eu comprei o Eu comprei o Eu comprei o Mense Eu comprei o Nicture Eu comprei uma Do Minotaur também Entendeu Que foi essa daí Então Eu não tenho Codepoints Mas Você tem 55 dias Pra fechar o passe De batalha E tudo mais Então É bem tranquilo Beleza Então Se vale a pena Vale demais Pode comprar Com toda a certeza Beleza Vale muito a pena Você Você tá pegando O passe de batalha Beleza Então já deixa aquele like Se te ajudou Tô mostrando aqui O passe de batalha Completo pra vocês Logo mais Eu vou tá trazendo Mais vídeos Do codepoints Mostrando as novidades Que veio Game E mais Sobre essa atualização Mais tarde vai ter Gameplay no canal Também Então já ativa o sininho Pra não perder nada Comenta Compartilha O que achou do passe Deixem nos comentários E é isso aí galera Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau